O Gael, de 3 aninhos, filho da Virgínia, é o que se pode chamar de um menino danado. Já ouvi demais falar, que menino encapetado. Mas o moleque tem apenas autismo, um transtorno que pode causar dificuldade de comunicação, de relacionamento, alguma agitação. Mas existem autistas formados em universidade, atletas e artistas. Duro é encontrar a primeira escolinha. A inclusão só existe no papel mesmo. São pouquíssimas escolas que existe a educação inclusiva. O simpático Gael não teria sido bem recebido na creche municipal. Ele próprio conta nesse vídeo, que já levou até tapas. Aí me bateu, aí eu vou te ficar assim. Te bateu que jeito? Assim? Assim. Esta psicóloga, especialista em autismo, garante que o lugar de criança como o Gael é na escola normal. Aquela frequentada por todo menino da idade dele. A diferença tem de estar nos professores e funcionários. Essa escola tem que incluir, pegar o que está sendo trabalhado, pegar o que está sendo dito em sala de aula e fazer uma adaptação para que aquela linguagem seja compreendida pela criança. O Brasil não tem uma estatística confiável nesse tema. Mas calcula-se que o país tenha pelo menos 2 milhões de pessoas com algum grau de autismo. E só muito recentemente o assunto vem sendo abordado. E esse desconhecimento, essa ignorância, acaba gerando preconceito. Tem muita gente que erra por intolerância mesmo. Tem muita gente que erra porque ninguém nunca passou esse tipo de informação para elas. Então sim, a gente ainda tem chão, muito chão pela frente. Para quem ainda tem preconceito, mire-se no exemplo do Matheus. Ele nem é educador, é barbeiro. E tem todo um jeito especial para lidar com seus clientes autistas. Roda, roda. Uma aula para muito professor. Com muita atenção, paciência, carinho, dedicação e amor, você consegue atender qualquer criança. A Virgínia interage com um grupo de 1.500 mães de autistas nas redes sociais para trocar experiências. Eu conheci muitas mães que precisam de ajudas, de informação. Muitas mães que deixam de fazer o tratamento dos seus filhos por falta de informação. Que não sabem que aquela medicação tão cara, que ela tem dificuldade para comprar aqui, ela tem a dispensação da medicação no Juarez Barbosa. Crianças são desses presentes da vida. Não faz diferença que sejam diferentes. A Virgínia, por exemplo, não queria outro de jeito nenhum. Mudou minha vida por completo. E hoje eu digo que eu não sei o que eu iria fazer sem ele. Acho que eu não conseguiria viver sem o meu autista. Mudou minha vida por completo.